Só nesta última semana, três pessoas morreram por febre amarela na Grande São Paulo. Uma mulher infectada pelo vírus teve hepatite e passou por um transplante de fígado no Hospital das Clínicas. O procedimento, nesses casos, era inédito no mundo. A engenheira Gabriela Santos da Silva, de 27 anos, permanece na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo os médicos, o estado dela é grave, porém estável. Gabriela passou por um transplante de fígado em decorrência de uma infecção causada por febre amarela, que provocou a falência do órgão. É a primeira vez que uma cirurgia desse tipo é feita para tratar um caso da doença. Gabriela, que não é vacinada, teria sido picada pelo mosquito transmissor em Mairiporã, a 40 quilômetros da capital, onde a engenheira esteve a trabalho. Até agora, três pessoas morreram vítimas da doença e teriam sido contaminadas na mesma região, onde outros casos suspeitos estão sendo investigados. No fim de semana, o governo anunciou que vai ampliar a vacinação para o estado inteiro. Mas será por etapas. Primeiro, em lugares próximos aos parques, onde macacos infectados foram encontrados mortos. Depois, nas outras regiões, a dose será fracionada, o que vai possibilitar uma oferta maior da vacina e proteção por até nove anos. A ideia é começar em fevereiro e imunizar o estado todo, no prazo de um ano. A vacina não é indicada para crianças com menos de nove meses, grávidas, mães que estão amamentando e pessoas com baixa imunidade. Segundo o governo, a estratégia foi decidida numa reunião com o Ministério da Saúde. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que não há motivo para pânico. Mas é importante procurar a vacina e, obrigatoriamente, quem for se aproximar de áreas de mata, porque o que está sendo transmitido é a febre amarela silvestre. Desde outubro, 26 parques municipais e estaduais foram fechados ao público na Grande São Paulo.